Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, ficou em 0,19% no mês de agosto na comparação com julho. Os números foram divulgados há pouco pelo IBGE. Para os meses de agosto, foi a menor variação desde 2010. Em 12 meses, foi o melhor resultado desde 1999. E a queda da inflação oficial tem permitido o Comitê de Política Monetária do Banco Central reduzir cada vez mais a taxa básica de juros da economia, a Selic. A nova taxa será divulgada no fim do dia e a expectativa do mercado é que a taxa caia para algo próximo de 8,25% agora e chegue a 7,25% no fim do ano. A nova meta fiscal para 2017 e 2018, de 159 bilhões de reais, foi aprovada na noite desta terça-feira pelo Congresso Nacional. O projeto de lei de autoria do Poder Executivo segue agora para a sanção do presidente Michel Temer. O governo federal conseguiu concluir a votação da proposta de revisão das metas fiscais para 2017 e 2018 no Congresso Nacional, com a rejeição dos dois últimos destaques ao projeto. A meta fiscal é a economia que o governo promete fazer para manter a dívida pública sob controle. Essa meta é o resultado da diferença entre o que o governo espera arrecadar e o que pretende gastar dentro do ano. Se o resultado for positivo, ou seja, se o governo arrecadar mais do que gasta, tem-se o superávit. Mas se o resultado for negativo, ou seja, se o governo gastar mais do que arrecada, vem o déficit. A meta inicial para 2017 previa déficit de 139 bilhões de reais e a meta de 2018 déficit de 129 bilhões de reais. Mas o governo argumentou que a arrecadação ficou aquém do esperado. Apenas este ano, as receitas devem ficar 42 bilhões e 500 milhões de reais abaixo do previsto. Com a revisão aprovada, as novas metas para 2017 e 2018 serão de déficit de 159 bilhões de reais. A revisão garante a continuidade dos investimentos públicos. E também nesta terça-feira foi aprovada a medida provisória que altera a taxa de juros para novos empréstimos concedidos pelo BNDES. O texto cria a taxa de longo prazo, a TLP, que vai substituir a taxa de juros de longo prazo, a TJLP, a partir de 1º de janeiro do ano que vem. A nova taxa aproxima os juros do BNDES aos cobrados pelos bancos privados em financiamentos de longo prazo. A intenção do governo é reduzir subsídios concedidos em financiamentos do BNDES. O presidente Michel Temer está de volta ao Brasil depois de seis dias de viagem à China. Vamos então falar com a repórter Mara Kenupi, que está no Palácio Planalto e tem mais informações. Bom dia, Mara. Olá, Carolina. É isso mesmo. Olha, o presidente Michel Temer desembarcou na base aérea de Brasília por volta das 5 horas da manhã desta quarta-feira, depois de viagem oficial à China. Temer estava acompanhado do ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, e logo que chegou foi recebido pelo então presidente em exercício, Rodrigo Maia. Foram mais de cinco dias de compromissos nas cidades chinesas de Pequim e Tiamen. Michel Temer se encontrou com autoridades e empresários estrangeiros. Nas reuniões, ele apresentou oportunidades de investimentos no Brasil, como as concessões do programa de parcerias de investimentos. O presidente também participou da reunião de cúpula dos BRICS, grupo que reúne além do Brasil, Rússia, China, África do Sul e Índia. Temer disse que os países do BRICS estão unidos no fortalecimento da Organização Mundial do Comércio e na implementação do Acordo de Paris sobre Mudança Climática. Bom, e aqui no Palácio do Planalto, a agenda do presidente Michel Temer está sem compromissos oficiais. Carolina. Obrigada pelas informações, Mara. O estado do Rio de Janeiro está com um déficit nas contas públicas que chega a 16 bilhões de reais. Para ajudar a equilibrar o orçamento, foi fechado um plano de recuperação fiscal do estado com o governo federal. O estado do Rio de Janeiro ganhou um alívio nas contas públicas. O governo federal autorizou a suspensão do pagamento da dívida do estado com a União até o final de 2020. Com todas as medidas previstas, o ajuste fiscal que será feito pelo Rio de Janeiro chegará a 63 bilhões de reais. Com a ajuda do governo federal, o estado vai poder usar os recursos para superar a grave crise financeira e equilibrar as contas. Esse é o primeiro passo de outros passos que nós vamos ter que tomar em conjunto. O governo estadual ainda tem muita coisa a fazer e certamente o Congresso Nacional, o governo federal, tem muita coisa a fazer e reformas que possam resolver principalmente a Previdência, como nós falamos na hora da assinatura. Nós temos gastos obrigatórios que crescem de forma permanente e as receitas não acompanham. O plano de reajuste fiscal do Rio de Janeiro tem duração de três anos, que pode ser prorrogado por mais três, se necessário. Como contrapartida, a suspensão do pagamento da dívida com a União, o governo do Rio se compromete, por exemplo, cortar gastos públicos e promover aumento de receita. Em 2017, o rombo nas contas do estado do Rio de Janeiro soma 16 bilhões de reais, valor que, se nada fosse feito, chegaria a 63 bilhões em 2020. O plano de recuperação fiscal prevê o aumento de receitas por meio de alterações de alíquotas e maiores contribuições. Serão 1,5 bilhão em 2017, chegando a 9,4 bilhões em 2020. Cortes de despesas de 350 milhões em 2017, chegando a 3 bilhões em 2020. Também está previsto a moratória da dívida do Estado com a União, durante o regime, o que deve gerar uma economia de 5 bilhões em 2017 e 6,6 bilhões em 2020. Além da concessão de empréstimos ao Rio de Janeiro, que vão ser coordenados pelo BNDES e negociados com bancos públicos e privados. Nos valores de 6,6 bilhões em 2017 e 4,5 bilhões em 2018. A companhia estadual de água e esgoto do Rio de Janeiro será dada como garantia. O ministro da Fazenda espera que a medida recupere o equilíbrio fiscal do Estado. Em resumo, o Estado volta a pagar suas contas em dia, volta a pagar, seja fornecedores, seja salários, seja pensões e seja demais despesas do Estado, aposentadorias, etc. E o fato é que a partir daí o Estado começa a voltar à normalidade que, conjugado com a recuperação econômica do país já em curso, e o crescimento da economia e consequente recuperação da receita do Estado, nós teremos uma normalização das atividades do Estado do Rio de Janeiro. Nós ficamos por aqui. Voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!